Léo de novo, ele parte pra cima do Cametá, rola cruzamento, a bola vem de graça pra Everson. Richardson. Aqui o Serginho. Bom lançamento, ele busca do Tomás Bastos, partiu um ataque do Ceará, olha o Tomás, mão na mão, o equete! Gol! Tomás Bastos, do Ceará! 6 minutos do segundo tempo na Arena Castelão e tem gol, é gol de Tomás Bastos, o primeiro com a camisa do Ceará, o primeiro na Copa do Brasil, lance legal, passa do Serginho, o Tomás olha pra frente, o Rafael não chega a tempo, ele detona o Agenoro pra marcar o primeiro gol da partida, o gol que vai colocando o Ceará na terceira fase da Copa do Brasil. Não comemorou, o torcedor tá chiando ali, o Tomás ficou irritado, 1x0 o Ceará! Marco, não sabe fazer a linha do impedimento? Não faça! Prefira a marcação. O pessoal do Joinville ali da saga da defesa achou que ia ter impedimento, não pode, né? Um lance juvenil do sistema defensivo do Joinville, o Ceará inteligente, colocou velocidade, um passe certo do Serginho e o belo gol, o primeiro do Ceará, vai ser muito difícil agora pro Joinville inverter esse resultado, o Ceará com a faca e o queijo na mão pra seguir na competição.